O Parque de Exposições de Pato Branco foi palco do evento regional de escoteiro chamado de Mutirom. Palavra de origem tupi-guarani, que em tradução literal significa união de pessoas. É um acantonamento regional de lobinhos. Os grupos de várias cidades do sudoeste e até de outras regiões participaram das várias atividades do encontro que durou o fim de semana. O encontro deste final de semana em Pato Branco reuniu mais de 180 crianças, além dos chefes e familiares, participando de atividades características do movimento de escoteiros. Os lobinhos agora vão sair para atividades em meio à exuberância da natureza aqui no Parque de Exposições em Pato Branco. Depois da pandemia a gente teve muito complicado de não conseguir fazer atividade, porque a gente preserva muito o meio ambiente, a natureza. Então a gente passou um momento bem crítico e agora retomando com força total. O evento foi fechado utilizando a sede da Associação Catani para o acantonamento, visando a segurança dos participantes. Para acessar o Parque de Exposições, foi construída esta ponte de bambu sobre o riacho que corta o lindo bosque aos fundos do parque. Rubens Camargo, chefe escoteiro do grupo Primavera de Pato Branco, disse que as atividades desenvolvidas ao longo destes dias ajudam crianças e jovens a desenvolverem a integração com outros grupos, sem falar do fortalecimento da amizade. Toda a área foi dividida em bases para que cada uma tenha uma atividade específica para o ramo lobinho. E tivemos o privilégio também de construir uma ponte de bambu. Aproveitamos para agradecer o pessoal do IDR, do Polo Regional, que nos cederam os bambus, para fazer de uma forma de pioneiria a ponte que une a Associação Catani e o Parque de Exposições. Para as crianças que participam do movimento lobinho, um final de semana de interação, amizade e muito aprendizado. Adoro tudo que tem. Desde pequena eu venho, nos movimentos escoteiros. Já fez muitos amigos por aqui? Sim, muitos. Eu gosto de participar em uma brincadeira, eu gosto de participar em tudo. Faz muitos amigos aqui? Faço. É bacana ser escoteiro? É bacana. Não pode dar, temos que cuidar da natureza, não podemos jogar lixo no chão, temos que sempre estar ajudando. Tem que cuidar muito da natureza? Muito.